Foi muito mais que uma noite de paz Apareceu pra mim, linda assim, feito um ar e um luar Pra nunca mais dizer adeus, é com você que eu quero estar E no meu céu, é lua nova iluminar, meu doce mel, a luz do teu olhar Clareando o dia mais escuro e se a saudade te procura Eu sou teu anjo pra te encontrar E no meu céu, é lua nova iluminar, meu doce mel, a luz do teu olhar Clareando o dia mais escuro e se a saudade te procura Eu sou teu anjo pra te encontrar Nossa história nunca pode acabar Eu sou teu anjo pra te encontrar Clareando o dia mais escuro e se a saudade te procura Amém.